O que é latão? Fala, Mães da Engenharia! Você já escutou o termo latão por aí, certo? E talvez você tinha a mesma dúvida que eu tinha quando era criança. Toda vez que eu escutava que algo era feito de latão, eu logo imaginava uma lata grande. Mas hoje eu vou te mostrar que não tem nada disso. Mas antes de te contar sobre o latão, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Mas e aí, o que é latão? O latão é uma liga metálica que consiste principalmente em cobre e zinco. Essa combinação de metais confere ao latão propriedades únicas, que o tornam útil em várias aplicações. A composição típica do latão varia, mas geralmente tem uma proporção de cobre para zinco, na faixa de 60% a 90% de cobre e 10% a 40% de zinco. Além disso, pode conter pequenas quantidades de outros elementos, como chumbo, estanho ou alumínio, para melhorar ainda mais suas propriedades. O latão é uma liga maleável e dúctil, o que significa que pode ser facilmente moldado ou estirado em formas diferentes, sem se quebrar. O latão tem uma cor amarelo-dourada característica, semelhante ao do ouro. Essa cor faz com que seja utilizada em uma variedade de aplicações estéticas. Ele é um bom condutor de eletricidade e calor, tornando-o útil em aplicações elétricas e de transferência de calor. Além disso, ele é relativamente resistente à corrosão, o que torna durável em ambientes diversos. Mas por que ele tem esse nome de latão? O termo latão tem origens antigas e está relacionado à história da metalurgia. A palavra latão provavelmente deriva do termo latino latunium, ou latonum, que se referia a uma liga de metal. No entanto, vale notar que há algumas teorias de incerteza sobre a origem exata do nome. A palavra latão foi historicamente usada para descrever várias ligas de cobre e zinco, e a utilização do termo evoluiu ao longo do tempo. O desenvolvimento da liga de cobre e zinco, que hoje conhecemos como latão, pode ser rastreado até a antiguidade, quando as pessoas descobriram que a combinação desses dois metais podia resultar em uma liga com propriedades úteis. Ao longo dos séculos, essa liga manteve seu nome, e o termo latão continua sendo amplamente aceito e usado para descrever ligas de cobre e zinco. E como que o latão foi descoberto? A descoberta e o desenvolvimento de ligas como o latão ocorreram ao longo de milhares de anos, refletindo a evolução das habilidades metalúrgicas humanas. A mistura de metais para criar ligas ocorreu por observação e experimentação ao longo do tempo. Não há um único evento ou descoberta que possamos apontar como o momento exato em que o latão foi descoberto, mas podemos entender a trajetória geral. As civilizações antigas, como a Mesopotâmia, Egito, Índia e China, desempenharam papéis significativos na história da metalurgia. Os metalúrgicos dessa época perceberam que as combinações diferentes de metais poderiam resultar em materiais com propriedades únicas. Inicialmente, a mistura de cobre e zinco ocorria naturalmente, pois esses metais muitas vezes eram encontrados juntos em depósitos de minerais. A metalurgia antiga frequentemente dependia da observação empírica e os artesãos e metalúrgicos notaram que a adição de zinco ao cobre produziu uma liga com características diferentes. Com o tempo, os metalúrgicos aprenderam a controlar melhor as proporções de cobre e zinco para obter propriedades desejadas na liga resultante. Isso pode ter envolvido o desenvolvimento de técnicas de fundição, tratamentos térmicos e outras práticas metalúrgicas. O latão, ou ligas semelhantes, era usado na antiguidade para fazer uma variedade de objetos, desde utensílios domésticos até peças decorativas. Era uma liga apreciada por sua durabilidade, aparência atraente parecida com ouro e outras propriedades úteis. E onde que o latão é mais aplicado hoje em dia? Ele continua a ter diversas aplicações nos dias de hoje e é frequentemente usado em elementos decorativos e estruturais em construções como corrimãos, maçanetas, trincos, dobradiças, luminárias e detalhes ornamentais. Devido a sua boa condutividade elétrica e resistência à corrosão, o latão é usado em componentes eletrônicos, conectores, interruptores e até em tomadas. Muitos instrumentos musicais são fabricados com latão devido a suas propriedades acústicas. Trompetes, saxofones, trombones e outros instrumentos de metal frequentemente contém partes feitas de latão. Ele também é utilizado em componentes automotivos como radiadores, sensores, conectores elétricos e em detalhes de acabamento. Na indústria de aviação e aeroespacial, ele é usado em diversas aplicações, incluindo conectores elétricos, componentes estruturais e peças de precisão. O latão é utilizado em muitas moedas e medalhas devido a sua aparência, durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de cunhagem. Componentes resistentes à corrosão, como parafusos, porcas e peças de fixação, são frequentemente feitos de latão na indústria naval. Superfícies de contatos frequentes, como maçanetas de porta, corrimão em locais públicos, muitas vezes são feitas de latão devido às suas propriedades antimicrobianas, ou seja, ele tem a capacidade de inibir o crescimento e proliferação de bactérias. E aí, sabia dessas propriedades do latão? Tem algum objeto de latão por aí? Deixe aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado, tem dois vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. Se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí, Mães da Engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.